O presidente do Atlético Goianiense, Adson Batista, rebateu duramente neste sábado a nota divulgada pelo Cruzeiro acerca da transferência do atacante Renato Kaiser para o Atlético Paranaense. O jogador estava emprestado aos goianos até o fim do brasileiro e tinha vínculo com a raposa até março de 2021. O Atlético Goianiense respeita a entidade do Cruzeiro, respeita a entidade, eu respeito muito, sempre tivemos uma boa relação com o Cruzeiro, com o BNC, que é uma pessoa muito séria, que está lá há 200 anos. Mas, infelizmente, eles não agiram corretamente, nós estamos com o nosso jurídico atento e fazendo as coisas legalmente. Vamos ver aí para frente quem vai ter problema. É evidente que o jogador, ele hoje mudou de lado, né, por uma proposta irrecusável e ele tem as razões dele, né, infelizmente, porque ontem ele tinha uma ideia, hoje ele já teve outra e já está na hora de se acabar. Eu não suporto mais viver nessa agonia, nesse desgaste e o Atlético é maior do que isso. Volto a falar, perde quem não vem jogar no Atlético, porque aqui nós tiramos o más de cada jogador, aqui o jogador tem que funcionar ou ele pede para sair. E dentro disso nós vamos continuar nosso trabalho sério, respeitado por todos e dentro disso com uma condição de fazer um grande brasileiro.